O Piauí vai receber esta semana a maior de todas as remessas de vacina contra a Covid. São mais de 170 mil doses para imunizar a população no estado. O total chega a 173.910 doses para a aplicação. 84.450 serão para a segunda dose da vacina AstraZeneca. 32.760 para a primeira e segunda dose da Pfizer. E 56.700 para a primeira e segunda dose da Coronavac. 50% dos imunizantes serão para a população em geral de 18 a 59 anos, não contempladas nos demais grupos. 30% para grupos estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização. E também para 20% dos serviços essenciais escolhidos pelos Conselhos Municipais de Saúde. Em Teresina, 6.397 pessoas não compareceram para receber a segunda dose no prazo especificado na caderneta de vacinação. A Fundação Municipal de Saúde está fazendo busca ativa para encontrar as pessoas que estão em atraso com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Quem perdeu a segunda dose dos drives anteriores pode ir essa semana, mesmo tendo atrasado alguns dias, mas é importante que se dirijam para completar o seu esquema vacinal, assim como aquelas pessoas de 40 anos e mais. Nesta terça-feira, a vacinação com segunda dose é para as pessoas com 61 anos e mais. Na quarta-feira, para pessoas com 60 anos e mais. E no dia 7 de agosto, a vacina será para a faixa etária dos 60 anos e mais que não receberam a primeira dose. Os locais de drive-thru nos dias 27 e 28 são Adufip, Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga e os terminais de integração Parque Piauí, Livramento, Zoo Botânico, Itararé, Buenos Aires e Bela Vista.